Ontem, após circular pelas redes sociais informações de que um símbolo pichado no portão de uma escola municipal de Paracatu representava o nazismo, a polícia militar e também o secretário municipal de educação, Tiago de Deus, analisaram o caso, a diretora da escola também analisou e foi desmentida essa história, essa propagação dessa notícia, entre aspas. Nós recebemos algumas informações de imagens circulando na internet da escola Lúcia Cruz, que foi pichada por um símbolo nazista. Segundo informações, parece essa a intenção, mas nós vamos conversar com o aspirante Alessandro Padilha, que vai nos informar se realmente é um símbolo nazista ou não. Alessandro, tudo bem? Fala pra gente sobre essa questão, o que realmente pode ser aquele símbolo? Tudo bem, Luciano? Olá, telespectadores. A polícia militar foi acionada pela diretora da creche, dando conta de que teria sido pichado em um dos portões da escola, durante essa noite madrugada, um símbolo nazista. Quando a gente se fez presente ao local, verificou que na realidade é uma suástica invertida, que ela simboliza um símbolo budismo de harmonia entre os opostos. A gente se fez presente, conversou com a diretora, com os professores, inclusive com as crianças que estavam lá, entramos nas salas de aula, tentando nos acalmar todos, porque tudo indica que quem fez essa pichação, o vândalo que terminou fazendo isso, a intenção dele era de causar transtornos, causar uma sensação de pânico no meio da comunidade escolar. São símbolos parecidos. O símbolo nazista, a suástica mais conhecida, ele tem um direcionamento diagonal e para a direita, enquanto o símbolo budista tem um direcionamento já mais horizontal e para a esquerda. Inclusive, nessa quinta-feira, próximo agora, dia 20, vai ser desencadeada uma operação também em todas as cidades de Minas Gerais, inclusive Paracatu, tentando atender todas as escolas. A polícia militar vai se fazer presente, visitar os educandários existentes, para tentar trazer essa sensação de segurança e garantir a segurança dos diretores, professores e alunos. Coloquei no portão hoje uma janelinha para facilitar, para a gente poder estar vendo quem está chegando, porque antes a gente abriu o portão e a gente já dava de cara com as pessoas. E agora não, a partir de hoje, a gente tem a janelinha, os pais não entram para buscar os seus filhos na escola. Nós vamos estar levando as crianças até os pais no portão. O pessoal da polícia militar acabou de entrar em contato comigo, que essa figura que estava no portão, que disseram ser nazista, essa figura já estava no portão há um ano. A gente precisa deixar claro para a sociedade que a informação é a principal arma contra as fake news. A pichação no portão da escola, ela já tem bastante tempo. Então, a gente tem reforçado nos últimos dias, principalmente com o programa Paz Eduque, que notícias falsas não sejam vinculadas nas redes sociais, nos meios de comunicação, exatamente porque isso gera um certo burburinho e que a gente, muitas vezes, não consegue controlar imediatamente. Para nós, o mais importante é que a apuração seja feita. Então, desde manhã, a Secretaria de Educação e Tecnologia, junto com a Segurança Pública, junto com as nossas imagens dos nossos totens de segurança, nós averiguamos, não houve pichação nessa noite. Em frente à escola tem um totem, nós temos imagens que comprovam antes da construção do totem e depois que essa imagem que está no portão já estava lá anteriormente. Então, não é nenhuma marcação, não há motivos para a histeria. Nós, inclusive, reforçamos o que nós pedimos na coletiva de imprensa da semana passada, que as famílias não divulguem informações falsas, que elas busquem a Secretaria para informações reais, porque, assim que chegar o nosso conhecimento, nós vamos averiguar, nós vamos fazer o levantamento. É um momento muito delicado para todos. A segurança e a paz nas escolas é o que nós mais temos trabalhado nos últimos dias. Então, nossa averiguação, ela conta com várias frentes de trabalho, muita análise, tanto é que nós estamos aqui, nesse momento, com a averiguação de fatos, trazendo essa informação por meio dessa reportagem, depois que tanto a TVC quanto nós, a Secretaria, tínhamos condições de passar informações fidedignas da realidade para a sociedade. Então, a gente, da Secretaria de Educação, continua à disposição sempre para aquilo que é verdade, aquilo que a gente consegue demonstrar para as famílias que elas fiquem tranquilas. Então, a gente, da Secretaria de Educação,